PH na área, mais uma vez, vou tirar uma dúvida aí de vocês, a galerinha pergunta demais e fica na dúvida, né? Pra você que não me conhece, não me acompanha, vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo, arroba PHcapacetes E segue lá no Instagram, tá? Direto eu deixo as caixinhas de perguntas, você pode estar tirando suas dúvidas lá Belezura? Bora pro vídeo? Olha só, a galera me pergunta bastante PH, qual que arranha mais? O brilhoso ou o fosco? Galerinha, é o seguinte, o brilhoso ele sempre arranha mais, tá? Só que tem um detalhe, se for um brilhoso que não seja preto, é mais imperceptível, tá? Você pega principalmente a cor cinza, a cor prata, né? Às vezes tem um arranhado que você quase não vê, é muito difícil Agora, na cor preta, o preto brilho, pode ver muita gente comentar Ah, uma moto preta é muito bonito, um carro preto é muito bonito, mas é muito difícil cuidar, por quê? Porque qualquer arranhadinho que dá, de longe você vê, tá? Agora não, é um brilho, mas é em outra cor, até aqui mesmo esse capacete Ele é preto, o fundo é preto, mas ele tem detalhe azul, ele tem detalhe vermelho Então não fica tão visível o preto, ou seja, se tiver algum arranhado, não é tão visível, tá? Agora uma cor que seja brilhoso, mas alguma outra cor, você já não vê tão fácil O fosco ele não arranha tão fácil, às vezes ele fica com as marcas, ele não arranha Mas devido ao forte sol, né? Você tá andando dia a dia, então você trabalha com o capacete O sol é muito forte, aí o fosco ele costuma perder a cor Ele já não arranha tanto, mas ele costuma perder a cor Você pode olhar com os capacetes foscos aí Claro que demora, isso não é tão simples, isso não é tão rápido Mas você vai ver muito capacete na rua e que a pessoa, principalmente a pessoa que trabalha o dia inteiro Com capacete na cabeça, que toma muito sol Ele começa a ficar esbranquiçado, ele começa a perder a cor Deixa de ser preto e começa a ficar cinza, entendeu? Então ele tem esses detalhes O preto fosco ele arranha menos, mas ele fica esbranquiçado O brilhoso, se não for preto, você quase não percebe o arranhado Se for todo preto, aí você vai ver todo o arranhadinho que tiver no capacete vai ficar bem visível Um capacete desse aqui, esse aqui é Norisky Hazel Esse é fosco, existe ele só ele de brilhoso E ele, qualquer arranhadinho você vê de longe Inclusive ele é até mais bonito que esse aqui, eu acho Mas qualquer arranhadinho você vê de longe É à toa que muita gente fala aí, nossa, o preto é muito difícil de cuidar Por quê? Porque qualquer arranhadinho que dá de longe você vê Imagina esse capacete aqui, todo preto, brilhoso Um arranhadinho nele, um riscado você vê de longe Agora é um preto, brilhoso, mas tem outros detalhes Ou então é brilhoso, mas não é preto Você quase não vê o arranhado, tá bom? Às vezes fica na dúvida, escolher qual que arranha mais Qual que não é tão visível, essas coisas Tá bom? Curte, comenta e compartilha se fez sentido pra você Tamo junto até depois do fim, valeu!